o salve salve rapaziada gg futnária vídeo de hoje vamos conferir todas as novidades na atualização de tv semanal do e-foot primeiro aqui já vamos pegar nosso bônus de login que é moeda então mais uma semana pegando moeda também mais bônus de login que é programa de treino e vamos aqui no que interessa o aviso importante sobre a duração dos contrários jogadores aqui ó quando me avisou aí que depois da versão 4.0 vai chegar em no outono de dois mil e vinte e quatro os jogadores não vai ter mais é contrato inspirado então ele aqueles inovação de contrato não vai precisar mais que você vai poder usar todos os jogadores mesmo aqui sobre o problema o problema e vamos lá no que interessa que é boxe vamos aqui né pegar nosso bônus primeiro que a gente tem um bônus da itália um do asno e o outro da itália também vou mostrar agora qual boxe que é o primeiro que a gente ganhou foi dois giros aí na boxe da época do italiano aonde que a gente tem é o pio e tem habilidade blitz curio aquela habilidade aí bugada do chute né depois aqui do lado dele só apertar aqui no pio ele é armador criativo ele joga de ca sa e mat ele vai pegar o overall 103 dentro do clube depois que do lado dele a gente tem pio que vai pegar e também o overall 103 ele vai jogar como se a s a e m a t e depois aqui do lado a gente tem baixo que é atacante pivô joga também como se a s a e m a t e também vai pegar o overall 103 então aqui os três jogam como se a s a e m a t e também os três vão pegar o overall 103 boa sorte aí para quem for girar aí e nesses dois giros e você consiga imitar jogadores aqui que estão por trás dessa boxe a maioria que não vale tanto a pena a maioria é 98 tem 2 que é 99 mas não acha game play muito bom não vou falar sobre cada um é porque a gente tem bastante coisa para analisar nesse vídeo depois do que a gente tem a boxe época jota league sinceramente acho que ninguém vai girar nessa boxe então não tenho que falar sobre ela beleza agora vamos aqui o ptw nacional né que é os melhores da semana a gente tem aí alguns jogadores que veio primeiro aqui começando com o saca né que veio como ímpeto também temos daniel que veio também como ímpeto e temos o martinez que veio como ímpeto e a mão aí precisava né que merecia mais que algum deles mas a conami aí preferiu mandar o daniel porque ele fez acho que o gol na parte da anterior então ele foi melhor que a mão beleza então vamos lá começando aqui com o dibu vai pegar o overall 99 temos também aqui que é ímpeto o danielmo ele vai pegar o overall também 99 e temos aí por último o saca que vai pegar o overall 101 mais uma versão aí do saca bem interessante pra quem aí curte aí jogar com luiz diz essa versão do luiz diz também vai pegar 99 beleza os outros jogadores aqui não vou falar muito o over apesar aqui que a gente tem o van de vem que é super substituto vai pegar 98 e joga como lateral esquerdo e zagueiro beleza voltando aqui vamos falar sobre o otis otis né da liga aonde que a gente tem 20 jogadores são todos jogadores especiais você não precisa upar eles já estão upados só vou falar aqui sobre os melhores né melhores aqui a gente tem o do ganho vai pegar o overall 100 temos o de que vai pegar o overall 100 temos depois o sábio o sabinho aí que vai pegar 99 o restante é tudo 98 97 e 95 também beleza vamos voltar aqui ó vamos voltar aqui ó e agora falar sobre isso aqui a gente ganhou é um giro aí aonde que tem 4 jogadores e você vai tirar 4 jogadores normais beleza agora que vamos falar sobre a box de contrato selecionado que é os capitães começando aqui né com o kimshin kimshin aí é orquestrador cartinha absurda é melhor que tem não tem como vai pegar o overall 100 dentro do clube depois aqui seguindo a gente tem o lucacão da massa que vai pegar 97 dentro do clube depois da que a gente tem o luizito né o mordedor vai pegar também 97 dentro do clube joga como ca e sa aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo aqui ó a gente tem o chacarra assim mesmo acho que fala o nome dele orquestrador vai pegar aí 98 dentro do clube depois a gente tem aí o clássico pepe o cara aí o homem 40 anos de idade e joga muita bola vai pegar 96 e por último aqui a gente tem de 4 estrelas que é o blind o blind vai pegar o overall 94 beleza rapaziada aqui do lado a gente tem outra box que é o otm da j league não vou falar sobre cada um porque esses aqui são jogadores bem fracos beleza vamos voltar aqui ó agora falar sobre finalmente vamos falar o finalmente só falar aí ó promoção de moedas para quem quer girar aí pegar alguns jogadores aqui em pacote essa é a chance agora vamos falar sobre isso isso daqui reviveu a lojinha tava morta apareceu 3 jogadores tá escrito aí que vai durar praticamente um mês vamos ver se daqui um mês vai aparecer mais jogadores beleza primeiro aqui começando com o lucamutro vai pegar aí o overall 100 cartinho bem interessante depois a gente tem aí tripier que vai pegar o overall 97 e por último a gente tem olice olice sei lá vai pegar overall também esse vai pegar overall 98 dentro do clube então aí a gente tem 3 jogadores que vale a pena você gastar aí porque é muito difícil vir alguma coisa nessa lojinha beleza vamos aqui em objetivo né objetivo de festival é onde você vai ganhar login de jogo onde você pode ganhar aqui ó 50 moedas e aqui mais para baixo ó você vai ganhar mais 100 moedas então aqui já tem 150 moedas garantido é só você concluir os objetivos beleza vamos voltar aqui ó vamos falar sobre isso aqui ó você vai poder ganhar um desses 3 jogadores aí beleza vamos lá então vamos em partidas eventos eventos aí ó ele tá evento contra ia pra ganhar isso aqui é uma delícia cara prêmios especiais do aniversário 29 anos já disponível beleza então vamos lá vamos ler aqui pra ficar mais fácil é nossa muita coisa pra ler melhor resumir então vamos lá a gente vai apertar aqui em entrar nesse entrar aqui ó você só pode escolher uma opção cada opção vai te dar um prêmio se você escolher o iniciante ele vai te dar o Kai Havert se você escolher no Amador ele vai te dar o White e se você escolher no normal você vai ganhar o Jorginho os 3 aqui vai pegar o overall 101 então varia aí de quem que você quer escolher só pode jogar uma vez então você só pode resgatar um dos 3 beleza deixa eu só voltar aqui ó em detalhes que vai falar mais sobre cada jogador primeiro aqui a gente tem o Havertz que habilidade especial dele é finalizador nato depois aqui o White a gente tem habilidade especial cruzamento seco e o Jorginho passe visionário beleza não tem como eu ver cada carta né não deixa nem vou apertar aqui não porque senão eu posso perder a chance beleza vamos aqui outros eventos aí que a Conan mandou eventos aí contra a IA você concluindo o desafio 1 você ganha 1 treino de posição desafio 2 1 treino de habilidade e o 3 2 treinos de posição então você vai ganhar 3 treinos de posição e 1 treino de habilidade vindo aqui né o co-op contra a IA pra quem não sabe aí ó tem um bug muito interessante aí no canal que é onde você consegue nesse evento aqui ganhar umas insignia muito top beleza aqui vamos falar sobre o National né que você concluindo você vai ganhar um giro aí na box BOTW e mais 60 mil GP aqui English League você concluindo você vai ganhar 60 mil GP e é 20 mil de programa de treino aqui o outro também evento de turnê você concluindo você vai ganhar um giro no POTS da Liga La Liga né e mais 60 mil GP aqui a gente tem outros eventos online aí agora né online aqui o primeiro você concluindo você vai ganhar 50 moedas e 3 treinos de habilidade aqui o National Team você concluindo também ele você vai ganhar mais 50 moedas e futebol e mais 3 treinos de habilidade vindo aqui a gente tem um co-op clássico temos aqui English Clubs você concluindo ele você vai ganhar 20 mil de programa de treino e um treino de habilidade e aqui o último aqui você concluindo você vai ganhar também mais 20 mil programas de treino e um treino de habilidade então aqui ó você já tem 100 moedas garantida mais 150 que você vai ganhar lá no nos objetivos e mais moedas você vai ganhar de bônus de login então é isso rapaziada boa sorte aí para quem for girar boa sorte aí também para quem vai fazer os giros grátis aí tomara que vocês me tem e também boa sorte né para quem for escolher os jogadores de contrato selecionado beleza então esse é o vídeo de hoje quando alguém mandou bastante novidade lembrando também para quem aí tem dúvida em qual contratar aqui primeiro sem dúvida é o local pelo overall que ele pega e lá no contrato selecionado para mim é o quinto beleza então é isso rapaziada se gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e fui tchau tchau tchau